Olá queridos amigos, internautas, hoje é sábado e como acontece todos os sábados estamos aqui trazendo uma memória para você, uma saudade falta a presença do vereador na cama e o vereador de hoje, nós vamos trazer para você recordar é o Bené Cunha, lá da Jurema Bené Cunha que é filho do meu querido amigo Biendito o Biendito também já foi vereador em Calcário então um abraço ao Bené Cunha e está aí um pedacinho do trecho dele falando dentro da própria Câmara para vocês matarem a saudade e saber como ele faz falta na Câmara Municipal de Calcário veja aí realmente nós estamos procurando desempenhar o nosso papel de vereador estamos visitando diariamente as comunidades, principalmente as comunidades da Grande Jurema Marechal Rondon e bairros adjacentes e temos identificado as demandas daquelas comunidades e trazemos aqui através dos nossos requerimentos, das nossas indicações e projetos de lei os anseios do povo e graças a Deus estamos sendo atendidos em algumas dessas demandas não diria 100% mas algumas demandas importantes eu poderia até citar aqui para o amigo a construção recentemente da galeria de águas fluviais ali do Conjunto Marechal Rondon foi feita uma galeria de aproximadamente 300 metros que com toda certeza vai reduzir as doenças ali vai evitar a proliferação de ratos, de insetos e por consequência vai evitar doenças daquela população ou seja, vai procurar dar uma boa qualidade de vida aos moradores residentes próximos à galeria que foi construída A Câmara tem tendo essa preocupação de se aproximar cada vez mais do Poder Executivo que haja um elo realmente de parceria com o Poder Executivo e há alguns embates, claro, na Casa, que é o normal nas sessões da Casa Legislativa, né vereador? É, isso é normal do dia a dia do Poder Legislativo cada vereador tem sua opinião própria e às vezes há esses confrontos mas isso é muito salutar para o debate, para a democracia desta Casa de Leis e eu queria até aproveitar e parabenizar o nosso presidente Silvio Nascimento que está procurando a cada dia dar uma visibilidade maior ao trabalho realizado pelo Poder Legislativo pelos vereadores que compõem essa Casa inclusive agora vai ser inaugurada a TV Câmara que vai procurar levar ao conhecimento da população calcaense o trabalho que é realizado pelo vereador em suas comunidades Vereador, às vezes as pessoas confundem, né? A Câmara Municipal não tem poder de execução só de legislar e fiscalizar, que é o real papel mas tem muita gente ainda que pensa que a Câmara tem o poder de executar alguma obra é importante essa interatividade para com o público e orientar, explicar ao público que a Câmara Municipal de Calcaia não tem poder de executar nenhuma obra, né vereador? É importante as pessoas saberem disso É verdade, Chico Duarte, o povo muitas vezes confunde o poder do vereador nós legislamos, fazemos as leis, trazemos as demandas do povo os anseios do povo aqui para essa Casa e damos ciência ao Poder Executivo que é quem tem o poder de executar, de realizar os serviços nós apenas identificamos e trazemos para a Casa de Leis que é a Câmara Municipal de Calcaia e cobramos diariamente aos secretários municipais ao prefeito municipal que execute essas demandas e é esse o nosso papel vamos continuar fazendo isso e cobrando para que o prefeito possa dar uma melhor qualidade de vida ao povo calcaiense Pronto, nos contemplamos e como sempre, eu já vou me dizer de novo quando a gente for repetir os vereadores ou personalidade de Calcaia será aquela que tiver mais acesso na internet amanhã a gente vem trazendo aqui o outro quadro domingo é dia de ensinamento grátis inscreva-se aqui no nosso canal e entre em contato conosco no nosso WhatsApp 986-4005 986-44-4005 forte abraço a gente vem trazendo aqui no nosso site 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 a gente vem trazendo aqui no nosso site